Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu estou aqui nos bancários para mostrar esse térreo com uma área privativa espetacular, é muito difícil achar térreo com área privativa em formato de L aqui nos bancários, principalmente nessas construções mais novas, aqui nós temos a cozinha, já tem aí o projetado, o armário debaixo da pia, esse térreo são 3 quartos com área privativa de 74 metros quadrados, a parte externa 38 metros e o total 112 metros quadrados e é tudo de primeira gente, o piso em porcelanato, o banheiro aí você vê a pia de sobrepor, de mármore, já com a entrada do ar condicionado splitter, os banheiros já com os boxes, esse térreo tá show gente, e a posição dele é a posição sul, ele tem uma suíte e todos os quartos com essa entrada do ar condicionado agora vamos para a parte externa, vocês vão ver que área gostosa, aqui nós temos aí já um piso aí já revestido uma parte aí da área e aqui é legal você colocar sua área aí de lazer, já com chuveirão aí também ó, tá vendo? pode colocar uma piscina, pode colocar aí a parte de lavagem de serviço, lavagem de roupa nessa parte externa também, para desocupar lá dentro, fica show essa área, deixe seus comentários e se inscreva no canal até o próximo vídeo